Música Minerais são a unidade mínima da geodiversidade, como se fossem os tijolos com que são construídas as rochas, solos e sedimentos. Existem mais de 4 mil espécies de minerais conhecidas, mas 80% da crosta terrestre é composta por menos de uma dúzia deles. Para identificar boa parte dos minerais, o reconhecimento de suas propriedades físicas e o seu entendimento pode ser o suficiente. Os minerais variam muito em cor, brilho, formatos, resistência mecânica, densidade e muitas outras propriedades, que são basicamente reflexos de suas composições e de como os constituintes se organizam. Música Existem minerais que sempre apresentam a mesma coloração e podem ser até reconhecidos por esta propriedade. São chamados idocromáticos, como enxofre, apirita ou mesmo ouro. Mas existem outros que podem apresentar cores variadas, os chamados minerais alocromáticos. Para estes, a cor não é uma propriedade diagnóstica, como é o caso do quartzo, que ocorre em muitas cores. Música O feudispato é uma família especial de minerais, que corresponde sozinha a 60% da composição da crosta terrestre. Feudispatos também variam de cor, desde o bege, cinza ou laranja, até o verde ou branco, conforme pequenas variações na sua composição. Música Outro jeito de reconhecer um mineral é pela cor do traço, o pó fino que ele deixa ao raspar uma porcelana. Esta propriedade ajuda a distinguir alguns minerais de mesma cor ou de cores muito semelhantes. Por exemplo, a apirita tem traço preto, mas sua cor é amarelo-dourada, muito parecida com a cor do ouro, cujo traço é amarelo-brilhante. Pela cor semelhante, a apirita costuma ser chamada popularmente de ouro de touro. Esta propriedade é especialmente útil para identificar minerais metálicos, como a magnetita, que deixa o traço preto, ou a hematita, com traço avermelhado, cor de ferrugem. A calcita deixa traço branco sobre a porcelana. Música Esta propriedade está relacionada à quantidade de luz refletida e se apresenta em dois principais grupos, minerais com brilho metálico e minerais com brilho não metálico. Existem muitas subdivisões para o brilho não metálico, como vítreo, subvítrio, sedoso, adamantino, terroso, gorduroso, entre outros. Exemplos de brilho não metálico vítreo são encontrados em minerais como quartzo, berilo ou topazio, e por isto estes materiais são apreciados na joalheria. Música Muitas vezes os minerais são encontrados na natureza em formas ideais, que refletem o sistema cristalino em que os cristais cresceram. Formatos característicos podem ajudar no diagnóstico, quando mostram um arranjo de superfícies facetadas, formando prismas, octaedros, dentre outros. Ou como quando possuem aspecto semelhante a objetos familiares, como em lâminas, agulhas, fibras. A esta aparência geral do mineral, denominamos diábico. Não é sempre que as formas ideais estão presentes nos minerais. Eles podem ter sido quebrados ou mesmo cristalizados em condições que não permitiram o desenvolvimento ideal de formas geométricas típicas. Alguns minerais são mais duros do que os outros. Dureza, na verdade, é a capacidade de um material riscar ou ser riscado por outro. Por exemplo, o quartzo, mais duro, risca com facilidade uma calcita, que é mais macia. O diamante é o material mais duro conhecido, pois ele risca todos os outros minerais e materiais. Para se medir a dureza de um mineral, usa-se uma escala proposta pelo mineralogista Friedrich Moss, do século XIX. A escala de Moss, como ficou conhecida, utiliza como parâmetros a dureza conhecida de minerais comuns, variando de 1 até 10. Pode-se estimar a dureza dos minerais, comparando com a dureza de materiais comuns no dia a dia, como a unha, o vidro, o canivete, etc. A unha humana possui dureza aproximada de 2,5, riscando minerais com dureza mais baixa, e o vidro e o aço, em geral, apresentam dureza de 5,5. A clivagem é uma característica que alguns minerais têm de se romper ao longo de planos pré-determinados. Isto pode ser muito evidente, como no caso de micas, que apresentam clivagem excelente numa direção. A clivagem é um reflexo do arranjo dos átomos e da composição dos minerais. Alguns minerais apresentam uma boa clivagem ao longo de mais planos, como no caso da calcita, que se rompe ao longo de 3 planos. Esta é uma propriedade importante e intrínseca ao mineral. Significa que mesmo em fragmentos muito pequenos ou no próprio pó, os pedaços de minerais apresentarão a clivagem característica dos cristais maiores. Quando os minerais não apresentam planos de clivagem, se rompem, formando fraturas. Um tipo de fratura muito característico é chamado fratura conchoidal. Recebe este nome por apresentar marcas curvas semelhantes às linhas de crescimento de conchas. Quartzo, vidros naturais e fabricados, e até mesmo algumas rochas como sílices, apresentam esse tipo de fratura muito característico. Graças a esta propriedade, os primeiros seres humanos conseguiram fabricar ferramentas de cortes, armas e utensílios com a pedra lascada. Alguns minerais podem ser reconhecidos simplesmente porque são atraídos por um imã. É o caso da magnetita, um óxido de ferro que pode se cristalizar com o hábito octaédrico, muito comum na natureza. O magnetismo deste mineral é suficiente para causar desvios numa bússola. Minerais da família dos carbonatos, como calcita, dolomita, malaquita ou rodocrosita, podem ser reconhecidos por sua reação em contato com o ácido clorídrico diluído a 10%. O mineral efervesse, liberando bolhas de gás carbônico, semelhante a alguns remédios digestivos em contato com a água. Entre os minerais, somente carbonatos apresentam esta reação. A luminescência é a emissão de luz por parte de alguns minerais quando excitados por energia luminosa. A fluorescência é o tipo mais comum, que acontece, por exemplo, quando alguns minerais são iluminados com luz ultravioleta, a conhecida luz negra de boates e festas. A densidade pode ser medida com a ajuda de uma balança e um recipiente com água. Trata-se de uma relação de massa por volume, como gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por litro. Cada mineral apresenta um valor específico, que indica quanto o mineral é mais denso que a água, que tem densidade 1. Alguns minerais são radioativos e podem ser reconhecidos com um contador Geiger, como a monazita ou o xenotíme. Legenda por Sônia Ruberti Existem outras propriedades que podem ajudar na identificação de minerais. Podem apresentar cheiro ou sabor, como enxofre ou alita. A geodiversidade é formada de montanhas, rochas, solos e sedimentos, que são compostos por minerais. Muitas vezes, as paisagens que vemos são o resultado destas propriedades mineralógicas, que são determinantes na resistência dos materiais ao desgaste do intemperismo e erosão. Conhecer os minerais é conhecer melhor o mundo em que vivemos e entender alguns dos mistérios da natureza. Música 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 Música